Música O Japão teve que se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial. Tóquio, por exemplo, foi praticamente toda devastada na época e um dos símbolos da reconstrução, desse renascimento praticamente da cidade foi a construção justamente da Torre de Tóquio. Essa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês parece muito com a Torre Eiffel de Paris. Ela tem cerca de 330 metros de altura e essa torre já teve um papel importante para a transmissão do sinal de televisão aqui em Tóquio, no Japão. Mas com o fim da TV analógica aqui no país, essa função praticamente foi muito reduzida. Hoje ela acontece em outra localidade. E hoje a Torre de Tóquio é basicamente um importante ponto turístico aqui da cidade e também é um marco, um ícone aí desse Japão moderno, da reconstrução desse Japão. Uma curiosidade por aqui que a gente vê é que aqueles animes, aqueles mangás, que são aqueles desenhos tipicamente japoneses, eles estão presentes realmente em todos os lugares praticamente. A gente pode ver aqui que eles são usados para promover aqui a entrada da torre, né? A entrada da torre, o turismo aqui. Também são usados para promover produtos, ou seja, eles estão presentes em todo lugar, já conquistaram gente pelo mundo todo, realmente, muita gente no Brasil. E realmente é uma marca muito forte aqui da cultura japonesa. A nossa equipe segue aqui em Tóquio, no Japão, para acompanhar, para fazer a cobertura da viagem do presidente inicial Temer ao país, a viagem oficial do presidente inicial Temer ao país. Você acompanha todas as informações sobre essa visita na TVNBR e também aqui nas nossas redes sociais. De Tóquio, no Japão, João Pedro Neto. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri